Você já imaginou que cada pensamento seu, cada sentimento seu é como se você estivesse passando um cheque para algo que pode lhe dar resultados ou não? Você já contabilizou os pensamentos negativos que você teve na sua vida e que levaram a situações autodestrutivas ou situações que fizeram mal as pessoas, ao planeta, ao mundo? Você já contabilizou os pensamentos positivos que transformaram a sua vida? Pois é, a maioria das pessoas está aprisionada, está aprisionada na negatividade elas estão exatamente com a caderneta de poupança cósmica, endividadas com negatividade onde elas estão adoecendo por isso, elas não estão prosperando por isso elas estão tendo dificuldade financeira, elas estão fazendo o que não gostam, o que não amam fazer Gente, no dia 9, 10 e 11 e 14 de julho, eu e a Aveline Carvalho e minha esposa estaremos realizando pela primeira vez a jornada Reprograme sua vida, sua mente e seu coração Nós vamos entregar o jogo para você, nós vamos entregar o ouro para você Nós vamos mostrar o que a ciência está trazendo na ciência quântica, epigenética neurociência, a ciência das organites, a ciência dos telômeros você vai ter um conhecimento para entender como você pode ativar a glândula pineal e mudar essa programação e fazer uma nova programação e a partir de hoje só passar cheque para aquilo que lhe faz bem para aquilo que traz saúde, para aquilo que lhe traz prosperidade para que você possa aprender a jogar o jogo da vida para ganhar Clique em Saiba Mais ou clique direto no link para entrar no grupo VIP e participar de graça